Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no canal Corsário. Bom, hoje eu, como eu falei no vídeo anterior, eu disse que iria falar como que eu identifico um falso professor, um falso professor de grego, um falso mestre. Então acompanhe esse vídeo até o final para você descobrir as coisas. Página inicial aqui você encontra um curso de teologia pagamento único. Peço que se torne o meu no canal, mensalidade baixa. E caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. Beleza? Vamos a mais este vídeo. Como é que você identifica um falso professor, um falso mestre de grego, de crítica textual, de grego, mais de grego e hebraico? Primeira coisa, olhe os vídeos que ele produz. Olhe os vídeos que ele produz. E veja se tem sensacionalismo. Como assim sensacionalismo? Olhe como essa tradução está errada. Olhe o que esconderam de você. Veja, você vai ver que no meu canal aqui você vai encontrar uma meia dúzia de vídeos assim. Mas você vai perceber que são seis, sete vídeos em meio de dois mil. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou chegando a perto de dois mil vídeos. Tá? Perto de dois mil vídeos. São dois mil vídeos. São oito anos. Então você vai encontrar um vídeo ou outro mais sensacionalista. Porque é necessário para ter um engajamento. Tanto que esse vídeo aqui tem um nome meio para a pegada dele é para buscar engajamento em si. Mas perceba, primeiro passo, se o cara só posta coisa de sensacionalismo. Tipo assim, teve um que colocou assim, rasgue Mateus 27, 46 da sua Bíblia. E o cara colocou assim o título. Aí você vai ver, o cara esquece de um monte de coisa. Ele fala que o Salmo 22 não foi transiterado direito para o grego, direito para o grego. O grego não transiterou direito do hebraico. O problema é que o Salmo 22 não foi tirado do hebraico. A citação de Mateus 27, 46, Eli, Eli, Lamar, Sabactani, não foi tirado do hebraico diretamente. A Bíblia foi traduzida para o Aramaico e Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou em Aramaico. Então, o cara simplesmente ignorou essa informação e postou o vídeo. E aí você olha, você vai para outro vídeo do cara e é só sensacionalismo, só sensacionalismo, só sensacionalismo, só sensacionalismo. E aí você percebe que a pessoa não está querendo ensinar ou demonstrar conhecimento, ela só quer a sua atenção. Então, primeiro ponto, cuidado com isso, se a pessoa é muito sensacionalista. Existem, vai existir pessoas que elas precisam chamar a atenção para prender o conteúdo, ok. Mas aí, você vai ver que são poucos vídeos. Você vai ter vídeos instrutivos e um vídeo ou outro ela vai chamar a atenção nesse ponto. Segundo ponto, você olha, veja o que essa pessoa tem de biblioteca. Quantos autores ela cita? Porque, olha que interessante, você pega a grande maioria das pessoas, um amigo meu, ele falou assim, Adolfo, eu gostava muito de ouvir tal pessoa, tal pregador. Ele fala muito de profecia, o cara manja de profecia. A vida do cara é falar de profecia, o cara está falando de Daniel, Apocalipse. Em todo momento, ele está estudando profecia. Só que ele falou assim, só que tem um negócio muito interessante. Qualquer outro autor, qualquer outro pastor da nossa igreja, qualquer outro líder religioso, qualquer outro estudioso, quando ele vai falar alguma coisa sobre alguma profecia, ele cita um, dois, três autores, ele cita opiniões diferentes, eles comentam um pouco sobre cada opinião. Olha só. E beleza. E está tudo certo. E está tudo certo. Eu também, as umas, as outras eu concordo, outras eu discordo, mas tudo certo. O cara sempre está citando. Só que esse pregador em específico, ele só fica citando, olha só, ele só fica citando ele mesmo como autoridade e uma lição de escola bíblica de 1989. Então, dá para ver que o cara está falando, mas é que ele quer que você siga ele, e não o que outros estudiosos falaram. Ele quer embasar no que ele diz, como se ele fosse a autoridade final. Então, tem alguma coisa estranha. Então, veja, a primeira coisa que você vai perceber, sensacionalismo. Qual que é a segunda coisa que você vai perceber? A pessoa, ela evita citar outras obras, outros autores. Eu não estou dizendo que o cara, ele tem que chegar aqui e fazer uma descrição acadêmica, uma tese acadêmica, toda vez que ele vir falar alguma coisa, sei lá, de grego ou de hebraico. Só que você vai perceber uma coisa. Pelo menos três ou quatro dicionários de grego, ele vai citar com certa constância. A pergunta é, quais esses dicionários? Então, você tem que se perguntar, opa, você está dizendo que essa palavra significa isso. Beleza, quais são os dicionários que trazem essa definição? Primeira pergunta que você tem que fazer. Primeira pergunta. Opa, vamos pegar aqui minha área, grego, novo testamento. Ah, a palavra logo significa isso. Tá, quais são os dicionários que você utiliza? Entendeu? Ponto. E aí, a gente já entra para um terceiro ponto. Quantos idiomas essa pessoa estuda? E quando eu digo quantos idiomas, é, por exemplo, olha na minha biblioteca aqui. Por mais que você não veja todos os livros, o que você vê aqui? Você vai ver dicionário de latim, dicionário de grego. Isso aqui é só dicionário de grego. Isso aqui é só gramática de grego. Em cima da minha mesa, o que você vai ver? Tem alguns livros que você não vai reconhecer, mas, por exemplo, isso aqui é um Coelho Balgatner. Isso aqui é o melhor dicionário de hebraico para tradução. Coelho Balgatner. Tem a edição dele, é uma versão resumida, que é o Lex do William Roladei, vendido pela editora Vida Nova. Então, Coelho Balgatner. Você vê o cara citar Coelho Balgatner? Você vê ele citar Gessenius? É? Temura Oca? Entende? Novo Testamento. Você vê o cara citar um Frederick Dunker, um Lidl Scott, um Domínio Semântico. Você percebe? Um Carlos Rusconi. São livros que, normalmente, eu estou citando aqui, quando eu vou fazer uma análise de grego. E outra coisa. Eu sempre tento colocar meu posicionamento. Eu ponho meu posicionamento. Mas, eu mantenho, eu piso o pé no freio, muitas vezes, opa, vamos tomar um pouco de cuidado, por quê? E se a outra posição estiver correta? Então, o professor de grego, ou de hebraico, ou seja lá o que for, muitas vezes ele pisa o pé no freio, porque às vezes ele fala, não, cara, o negócio é complicado. Não posso chegar aqui, batendo o martelo e dizendo isso. Quantas vezes eu tive que corrigir pessoas? Não, não. Aí o cara, quando ele viu o peso das evidências, aí o chicote estralava, aí o cara parava para ouvir. Eu lembro uma vez que um cara chegou para mim e falou, não, porque essa palavra está errada, está mal traduzida no testamento. Aí eu olhei para ele e falei assim, você acha que é? É. Então, espera aí que eu vou pegar todos os meus dicionários de grego. Eu peguei 32 ou 33 dicionários de grego e coloquei. Entre dicionário, concordância, interlineares. Está vendo? Todas as obras. Elas trabalham nessa perspectiva, porque, veja só, você tem essa questão desse contexto aqui. Aí, cara, na hora que o cara viu, eu fiquei 10 minutos, quase uns 20 minutos tirando foto de dicionário, mandando para ele, e depois de bíblia, e aí eu comecei a dar explicação. Aí o cara viu e falou, não, mano, o cara não é possível que isso, eu esteja certo. Mas, ainda assim, os caras ainda teimam, ainda tem uns trouxos que teimam. Então, a gente se baseia naquilo que já foi produzido. Não estou dizendo que aquilo que foi produzido é perfeito, é inerrante, é inquestionável. Não estou dizendo isso. Só que, pô, vamos lá. Eu, Adolfo Clareiro, trabalho com grega há 11 anos. Grega. Sou professor no seminário nascido de novo. Tanto que, página inicial, tem o curso de teologia aqui. Você acha que eu sei mais grego do que, vamos lá, vamos lá, Wilson Schoss, que foi o cara que fez o interlinhar da Sociedade Bíblica do Brasil? Você acha que eu sei mais grego do que outras pessoas que publicaram, traduziram, produziram dicionários de grego aí, que estão aí há 20, 30 anos, que têm doutorado? Você acha que eu sei mais grego do que eles? Não. Então, eu tenho que ir. Eu tenho que pisar meu freio. Por mais que eu tenha um bom arsenal de pesquisa, eu tenho que ir com calma. Então, a gente percebe que o cara que estuda muito, ele sempre vai com calma nas posições dele. Só que o cara que não estuda muito, ele vê uma coisa, ele vê uma coisa e ele já faz o quê? Aquilo que é o primeiro passo, o sensacionalismo. Entendeu? O que é o primeiro passo para descobrir um falso mestre? Sensacionalista. Você vai lá nos vídeos do cara, o cara só busca a sensação, porque ele está querendo sua atenção. Ele não está querendo que você estude de fato. Eu, vocês podem ver vários vídeos meus, eu tenho posicionamento. Só que sempre, sempre não. Na maioria das vezes, eu deixo aberto para a discussão. Principalmente na minha área, que eu mais falo aqui, que é crítica textual. Que é crítica textual. Eu deixo aberto, porque eu sei que eu tenho meu posicionamento, mas tem pessoas que têm um posicionamento diferente. E bola para frente. Enquanto estudiosa, a gente consegue dialogar. Só que o falso mestre, normalmente ele tenta empurrar a posição dele. Por quê? Porque o falso mestre está muito linkado com o falso profeta. Muito linkado com o falso profeta. Então, você vai ter pessoas aí que dizem assim, eu descobri o nome verdadeiro de Deus. Só que aí você vai buscar embasamento que ele está dizendo. Não faz muito sentido. Não tem gente que ensine isso. Ou ele entende distorcido alguma fala. Então, porque acontece, eu já vi muito falso mestre também distorcer a obra que ele está citando. Rapaz, já peguei nego impuro já. É até engraçado. Certa vez, o cara estava em um debate. Aí disse, olha, o autor da obra Alfred Marshall, ele diz aqui, pá. Aí eu olhei e tá, abri num texto e abri no outro. Falei assim, mas aqui tem... Tem uma palavra que é ungod. Ungod. E outra era... Era outra palavra. Tem alguma diferença no inglês para essas duas palavras? Maluco. O cara não falou nada. Nada. Por quê? Ele não imaginava que eu tinha a obra em mãos. E podia estar... Ele não tinha a mínima ideia que eu tinha a obra em mãos. E que... Né? E eu não estava nem levantando comigo. Estava levantando com outra pessoa. Por favor, mas explica para mim a diferença aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a obra do Alfred Marshall. Aí. Está aqui. Eu não vou lembrar a passagem exata. Assim, o texto, a palavra em si. Mas era relacionada a um. Você tem a palavra one. An. E a. Eu falei, qual que é a diferença no inglês do uso dos três? O cara não respondeu. Né? Então, você pega as pessoas nesse ponto. Nesses detalhezinhos. Mas o que eu sempre uso muito é sensacionalismo. Quanto mais sensacionalista a pessoa é, menos prudente ela vai ser nos seus estudos. E menos confiável ela vai ser. Menos confiável. Menos. E aí depois eu vou observando outros detalhes. Ah. Como é que é o estudo dessa pessoa? Como é que ela apresenta o tema? Quantos autores ela cita? Será que ela tem domínio da área mesmo? Né? Será que ela tem... Uma formação ajuda bastante. Cara. Formação ajuda bastante a pessoa não cometer erros. Ajuda muito. Mas muito mesmo. Só que aí a gente tem que ir com calma. Então, eu sempre sigo por esses caminhos. Todos os meus amigos estudiosos e aqueles que estão iniciando os estudos, eles seguem por esse caminho. Que caminho? Ir com calma. Evitar polêmica. Quando eu digo polêmica é... Você tem uma passagem que é difícil de interpretação, o cara comenta, tem o posicionamento dele. Mas muitas vezes ele traz a posição de outros autores, mesmo discordando. O sensacionalista. Não. A minha posição é a verdadeira. Né? Você vai ver muito disso aí na internet. Então... É mais ou menos por esse caminho que eu sigo. Né? De evitar. Não estou dizendo que seja o perfeito. Mas... Para você que assiste o meu conteúdo, já vai perceber. Você vai perceber que... Quando você pega em outros vídeos, você vai... Nossa, cara. Esse cara que está sendo polêmico. Né? Ele está sendo polêmico. Aí você vê outro vídeo e ele está sendo polêmico. O cara vive de polêmico em polêmico em polêmico. Não dá. Não dá. Né? E outra forma de você descobrir é você conhecer o assunto. Né? Então o cara está falando de Império Romano? Você conhece sobre Império Romano? Não. O cara está falando de grego? Você conhece de grego? Não. Então vai estudar um pouquinho. Sempre conhecer um pouco do tema ajuda você a não cair nesses erros. É um pouco mais complicado porque às vezes você está vendo um vídeo de um cara falando de grego. Só que você não domina grego. E às vezes você não tem tempo para estudar grego. Aí fica um pouco mais difícil. Mas o cara... Você vê outros temas. O cara falando, sei lá, de Império Romano. De história. De origem do cristianismo. Opa, espera aí. Esses assuntos são mais fáceis de estudar. Vamos procurar estudar acadêmicos e ver outros estudiosos além dele. Antes de cair no papo dele, você vai em outro estudioso além dele. Aí você começa a ver. Opa, se ele está dizendo condiz, faz sentido. E aí você vai construir o seu conhecimento. Porque o que acontece? No Brasil, muitas vezes a pessoa chega, por exemplo, no canal da pessoa A. E aí tudo que esse cara falar é verdade. A pessoa não filtra. Ela só vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. E qualquer coisa que outra pessoa fale, ela não leva em consideração. Mesmo que seja acadêmico, mesmo que seja estudioso. E a pessoa não estuda por si mesma. Ela segue o que a pessoa é. Ela se torna uma extensão daquilo. E isso é perigoso, cara. Porque tem pessoas que elas creem coisas absurdas. E nós não temos esse filtro. Muitas vezes nós, brasileiros, não temos esse filtro. E aí para você tirar da cabeça dela? Entendeu? Então, eu acho que é essa disposição. E estudar, cara. Estudar, analisar, comparar. Construir sua própria linha de pensamento. Quando eu digo construir sua própria linha de pensamento, Você vai estudar um autor, dois autores, três autores. Vai ter aqueles autores que você vai concordar mais. E aqueles que você vai concordar menos. E assim você vai. Construindo sua trajetória. Dentro do estudo. É isso. Beleza? Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Como identificar um falso estudioso. E é isso. Veja se a pessoa tem conhecimento de causa. Domínio de causa. Porque é complicado, cara. É complicado. A gente vê cada coisa. Que olha. Até o diabo fica abismado. Nem o diabo fala assim. Cara, eu não iria tão... O diabo fala isso. De algumas pessoas. E é seguida por milhões de pessoas. Milhares. Assim. Algumas centenas de pessoas. É triste. Um abraço. E foda-se.